Por que fazer biópsia dos embriões ou não fazer biópsia? Temos indicação? Tudo depende da idade da mulher. E cuidado com essa informação, não assustem, mas nós sabemos que aos 30 anos, por exemplo, um embrião com o que vocês chamam de malformação, mas seria com alterações cromossômicas, que a grande maioria vai dar abortamento. Mas alguns podem nascer, como por exemplo a síndrome de idão, outras síndromes. Quando nós temos entre 30 e 35 anos, as chances desse bebê nascer com alterações ou ter um bebê normal, ou seja, número de mulheres, é mais ou menos 1 a cada 500 nascimentos. 30 anos, 1 a cada 500 nascimentos ou mais ainda, um bebê terá alterações, 499 não. E aos 40 anos, qual é a expectativa? 1%. Isto quer dizer que temos um bebê nascido com alterações, um bebê que nasce com alterações e 99 que nascem normais. Isto pode mudar. A expectativa é entre 70 e 90 que vão ser normais a cada um bebê. São dados que vocês precisam discutir com seu médico. Mas quando vamos aos 43, 44, aí já não é mais 1%, já vai dar para 2%. E 2% significa o quê? Já não é 99 normais e um alterado. Já é 49 bebês normais, 49 mães que tiveram seu bebê normal e uma delas teve um bebê com alterações. E o que é a biópsia dos embriões? A biópsia dos embriões é, nós vamos ter nosso embriãozinho que ele cresceu, evoluiu no laboratório e antes de colocar ele, nós vamos pegar um mínimo pedacinho e mandar para análise. Um par de células e mandamos para análise desse embrião. O embrião fica congelado, guardadinho lá, até que nós tenhamos o resultado. Essa biópsia dos embriões, depois dos 40 anos, nos ajuda a definir se meu embrião é normal ou não. E o que eu espero aos 40 anos? Quando eu faço, eu tenho um blastocisto, ou seja, um embriãozinho que evoluiu durante 5 a 7 dias, ele já está como se fosse um saquinho de células cheio de líquido e eu peguei umas células para essa biópsia. Qual a expectativa que ele seja normal? Ou seja, que me dê um bebê normal? Provavelmente 25% ou 20%. Isto quer dizer que de 5 eu espero que um dos blastocistos seja normal. Doutor, mas e aos 32 anos? É também um de 5 ou um de 4? Não. Aos 32 anos você tem 60%. 60% é pelo menos de 2, a gente espera que um seja normal. Mas sempre estatística é estatística. A probabilidade é essa, mas não necessariamente você vai ter 2 e um vai ser normal. Você pode ter 2, os 2 alterados, não nos dá um bebê normal. E no próximo ciclo você tem 2 e os 2 são normais. A estatística é uma média que a gente tira de muitas mulheres, mas não é uma realidade de que todo mundo terá 50% de embriões normais, que todo mundo terá 1 de 4 aos 40, 1 de 5 aos 41 ou menos. Tudo isto precisamos discutir com o médico, ter um pé no chão. E é aqui por isto que nós vamos muitas vezes fazer biópsia. Depois, pra quê? Pra que a gente saiba que achamos o embrião normal, ok, qual é a taxa de gravidez com o embrião que fez a biópsia de um normal? 60%. 60% nem é a taxa de gravidez. 60% é o que a gente espera de bebês nascidos. Então terminamos engravidando até mais, mas o bebê que vai nascer, ou seja, nascido vivo, termina sendo um pouquinho menor. Alguns podem se perder. Algum teste de gravidez positiva também pode parar de evoluir. Por questões do embrião, de um embrião, ou por outras questões. Mas, em geral, nós vamos ter sim um potencial muito, muito bom, o melhor potencial que existe quando nós temos uma biópsia normal. Então, um embrião com uma biópsia normal, depois dos 40 anos indiferentes, se teve 1 ou 10 óvulos, se temos um bebê, um embrião com biópsia normal, nós temos 60% de chances desse embrião virar um bebê quando fazemos a transferência.